Hoje vou falar com vocês de 5 mulheres muito importantes para o Brasil e que você não conhece. A primeira Imperatriz Leopoldina, mais popular que seu marido, Dom Pedro I, foi essencial no processo de independência do Brasil. Ela defendeu a independência brasileira, primeiro que o imperador, presidiu diversas reuniões políticas e por sua influência, o Brasil foi reconhecido exteriormente como uma nação independente. Além disso, ela falava 10 idiomas e tinha um grande interesse em geometria, ciências naturais, física e outras áreas. A segunda foi Maria Felipa de Oliveira. Ela liderou o destacamento de 40 mulheres para proteger a ilha de Itaparica e a Baía de Todos os Santos na Guerra de Independência do Brasil. Elas colocaram juntas fogo em mais de 40 embarcações portuguesas. A terceira foi Maria Quitéria de Jesus, a mulã brasileira. Proveniente de uma família pobre do Nordeste, vestiu-se como homem para lutar a Guerra de Independência do Brasil. Ela foi descoberta, mas destacou-se tanto que seus colegas de exército pediram os superiores pela sua permanência. Recebeu honras de cadete, foi saudada pela população e recebeu de Dom Pedro I a insígnia de Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro. A quarta foi Antônia Alves Feitosa, a Jovita. Ela serviu como enfermeira na Guerra do Paraguai. Sua atuação foi tão grandiosa que ela foi aclamada no Rio de Janeiro e no Recife, foi homenageada em jornais e era comum as pessoas terem uma foto dela em casa. A quinta foi a professora baiana Leolinda Figueiredo Dauto, que lutou pela educação e inserção dos indígenas na sociedade. Além disso, fundou o Partido Republicano Feminino, que lutava pela emancipação e o voto das mulheres, criou uma escola de tiro só para mulheres e liderou manifestações pelos direitos políticos femininos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber as próximas novidades.